O plenário do Senado aprovou recentemente a proposta que permite o governo brasileiro decretar a quebra de patentes de vacinas, testes de diagnósticos e medicamentos para o enfrentamento da Covid-19. Alguns parlamentares, no entanto, criticaram a medida, alegando que, entre outros pontos, a mudança na legislação não garante a aceleração do processo de imunização. Entre eles está o presidente da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Segundo o congressista, a quebra de patentes não é a melhor opção para ampliar a disponibilidade de vacinas e choca com medidas de fortalecimento da cooperação entre países e empresas que permitiu o rápido desenvolvimento de imunizantes. Pode prejudicar e muito o andamento das nossas relações com os países originários e produtores. Primeiro, porque a vacina também tem os segredos da produção. Nós não acreditamos de jeito nenhum que a quebra de patentes vai aumentar a vacina para o Brasil. A trivialidade nossa é manter os contratos até o final do ano. Advogado especialista em direito público, Eliseu Silveira, explica que a quebra de patentes das vacinas pode ter boas intenções inicialmente. No entanto, pode acarretar complicações jurídicas e financeiras às companhias e ao governo no futuro. As empresas de grande porte que desenvolveram essa tecnologia podem boicotar as vendas de vacinas ou outros insumos para o país. O melhor no caminho seria conseguir um acordo. Nesse momento de pandemia, as empresas não querem abrir mão da sua patente, até porque investiram milhões e bilhões de dólares para a produção e desenvolvimento das pesquisas para a aprovação dessas vacinas junto aos órgãos regulatórios. O texto aprovado prevê a remuneração do titular no valor de 1,5% do valor líquido das vendas até a definição de valor com base em critérios e parâmetros pré-estabelecidos. Reportagem Marquesan Araújo.